Soledinha Soledinha Somos os amares de todas as idades Esse é o funk da terra sobre edades Pode chegar meninas, pode chegar meninas A ponte está aberta pra dançar, dançar, brincar e se divertir Soledinha 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 Sol e Pia, Sol e Pia, Sol e Pia Sol e Pia, Sol e Pia, Sol e Pia Obrigado.